Olá meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer a resenha de um produto bem diferente do que vocês estão acostumadas a ver aqui no canal Desse produtinho aqui que é uma maquiagem para as pernas, tá? Eu sempre tive vontade de experimentar esse produto Mas eu nunca cheguei a comprar Até que eu recebi esse produtinho aqui da Magazine 10 Eu vou deixar, gente, o link da loja aqui Para quem quiser conferir, para quem quiser saber o que tem mais lá de novidade Para quem quiser saber mais informação sobre esse produto No finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês aí o aplicando na minha perna Detalhe, vocês vão ver minhas pernas Minhas pernas eu tive que mostrar, né gente? Mas foi por uma boa calma Eu mostrei aí, comparando aí nas minhas pernas Uma perna sem a maquiagem e a outra perna, tá? Esse daqui, gente, é uma tonalidade Bronze Glow A minha cor é pele morena média Mas você encontra esse produtinho para várias tonalidades de pele, tá bom? É, gente E eu posso dizer para vocês que eu gostei muito desse produto Com certeza já é um dos meus preferidos e queridinhos Porque, o que acontece? Eu não tenho, gente, as pernas, assim, uniformes, né? Normalmente a minha coxa é realmente bem mais clara É, porque eu uso muito a calça Então minhas pernas não são bem, assim, definidinhas Bonitinhas, como eu gostaria, né? Então eu achei bem legal Porque para usar a pele fica bem bacana Fica no tom bem uniforme Fica bem sequinho É, não transfere Não transfere, tá? Minha mão, eu passei a mão agora na perna, ó Não transfere, tá, gente? É, fica, é super sequinho E é muito bacana mesmo a textura Quem olha para a sua perna Jamais vai dizer que você está com algum produto na pele Na perna Vai achar que a sua perna é assim Então eu achei muito, muito, muito legal mesmo esse produtinho Agora vamos aí assistir aí Como aplicar e a diferença Eu sou uma Eu sou uma Eu sou uma Eu sou uma Amém Теряю тебя Теряю тебя Город сыт Стирая из памяти Все пустые слова Что были мне сказаны Ты ушел Оставив поскольку чувств Ускользнул в темноте Шумного города Капота Foi assim que ficou a minha perna Com esse produtinho Já estou apaixonada Vou deixar o link aqui embaixo Na Magazine 10 Para quem quiser conferir Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau